Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal, minha gente. E vou iniciar pra vocês aqui um vlog. Hoje é sábado, né? Agora já é noite. Estou me arrumando pra sair com os amigos. A gente vai pra um lugar, sabe? Com música ao vivo pra gente dançar. Gente, eu sou o tipo de pessoa que gosta de sair pra dançar. Eu gosto também de um barzinho, sentar, ficar batendo papo, mas meu negócio é dançar. Eu gosto de sair pra dançar. Então hoje vai ter um show bem bacana, então nós vamos. Vou começar aqui, minha gente, arrumando esse cabelo. Já tá limpinho, né? Que eu lavei ele. Ele tá assim, liso. Pra dar um pouco mais de movimento, minha gente, eu vou fazer aqui uns cachos. Eu gosto de fazer cachos com a chapa. Eu também não tenho babyliss, sabe? Então eu faço os meus cachinhos aqui com a chapinha. Ela já tá aqui esquentando. E é bem fácil, minha gente, pra fazer os cachos aqui. Eu só faço assim, ó. Enrolo no dedo. Daí tiro, fico segurando assim. A chapa já tá aqui quentinha. E daí eu coloco assim, ó. Muita calma nessa hora pra não queimar os dedos, né, gente? Peraí que deu errado. Não é assim não. Vamos fazer de novo. É só enrolar assim. É que como eu tô olhando aqui, não tô olhando no espelho, pra mim fica mais difícil. Tô olhando no espelho, mas o espelho que eu tô olhando tá mais longe, né? Não tá com aquele de pertinho. Pronto! Assim, gente. Tem que ter cuidado pra não queimar os dedos. Inclusive, tem que ter que cuidar também pra não estragar o esmalte, tá? Porque é quente, né? O calor da chapa acaba esquentando o esmalte estraga. Pronto, meninas. Já finalizei os cachos aqui. Eu gosto de passar a mão assim, sabe? Só pra ficar esse movimento mesmo de ondas. Daí agora, gente, eu vou passar esse olhinho aqui, né? Reparado de pontas. Passa na extensão aqui, que ele é um óleo muito cheiroso, sabe? E também pra dar um pouco mais de brilho pras pontas, pra cuidar dessas pontinhas. Agora, cabelo finalizado, né, minha gente? Nossa! Ai, ele é muito cheiroso. Cabelo finalizado, vamos agora pra meio. Eu sempre gosto de começar minha maquiagem, minha gente, pelo rímel, né? Esse daqui da Vult, gente, é maravilhoso. Eu uso esse, eu uso também... Ai, cadê, gente? Ah, tá aqui. Eu uso esse daqui da Avon também. Eu faço as misturinhas. Passo um, passo o outro. Gente, ó, eu me surpreendi com esse da Vult, tá? Por quê, meninas? Ele dá um super volume. Os cílios ficam muito, muito bonitos. Só que é preciso passar várias e várias camadas. Eu sempre, gente, me sujo muito, tá vendo? Quando eu vou passar rímel. Então, né, eu sempre faço todo o olho pra depois vir limpando. Não limpei aqui ainda não, que eu vou passar mais camadas, né? Mas enquanto essas primeiras camadas que eu passei secam um pouco, eu vou passar essa sombra aqui, ó. Essa preta, essa paleta aqui. Gente, eu nem sei que marca é essa, ó. Essa paletinha aqui. Vou passar na linha d'água aqui embaixo do olho. Eu não vou fazer nenhuma sombra, nem nada assim especial, não, gente. Porque eu sou aquela pessoa básica da maquiagem, sabe? Meninas, olhem só esses cílios, ó. Nossa, essa máscara maravilhosa, tá? O arrume-se comigo aqui, gente. Arrume-se comigo da pobreza, viu? Cortei aqui, ó, a base. Olha só, vai dar pra me maquiar porque tem uma quantidade aqui. Até que legal, né? Ah, gente, vocês conhecem algum lugar que vai ter a minha cor 40? Deixa aqui nos comentários, tá? Porque estou urgentemente precisando. Vocês estão vendo aqui, né? As taças da pessoa. Mas essa base, gente, é a melhor da vida. A única que deu certinho, assim, pro meu rosto. Essa é a base, minha gente. Agora aqui tô rapando também o... O corretivo. Da Natura. Que eu adoro ele. É Natura Aquarela, tá, gente? Maravilhoso. Cobertura perfeita. Perfeita. Eu não gosto de passar muito corretivo, não. Eu só passo, assim, na... Abaixo do olho mesmo, né? Porque às vezes a gente fica com aquele olho fundo. É bom passar pra dar uma disfarçada. E eu gosto de passar também, gente, aqui no nariz, ó. Maravilhoso passar no nariz. Principalmente o nariz que é oleoso e ele é mais sequinho, sabe? Ele segura bem a maquiagem durante a noite toda. Já finalizei minha pele. Gente, eu tô aqui. Eu não sei se eu me maquio, se eu gravo pra vocês ou se eu respondo minhas amigas aqui no WhatsApp. Toda hora é uma mensagem diferente, sabe? E, gente, elas já estão arrumadas com o look pronto. E eu nem finalizei minha make ainda. Não tô atrasada não, tá, gente? Tô dentro do horário. Mas, enfim, minha gente, vamos finalizar isso aqui logo pra gente colocar o nosso look. O look de hoje vai tá especial demais. Mas, enfim, finalizei a pele, passei o blush. E agora vamos de batom, né? Um vermelhão, né, gente? A boca aqui exige um vermelhão. Boca grande, assim, igual a minha. Eu gosto de destacar mais ainda. Eu vou misturar esses dois batons aqui. Esse daqui é da Natura e esse daqui é da Avon. Esse aqui é um vermelho mais sangue. E esse aqui, gente, é uma cor, assim, mais queimada. Então, eu vou contornar com esse daqui, né? Contornar aqui a boca. E no meio eu passo o vermelhão. E, minha gente, pra esse look aqui, vamos usar o quê, minha gente? Vamos usar essa bota aqui. Tá frio hoje, gente. Vamos com essa bota maravilhosa. Doida pra usar ela? E eu tava pensando em fazer o look com essa bota aqui e com essa saia, minha gente. Que é uma saia de tweed que também tem a cor rosa, tá vendo? O fundo dela é preto e ela tem essas estampas na cor rosa. Vou pôr o lookinho aqui, minha gente, e já volto pra mostrar pra vocês. Tomara que dê certo, gente. Porque esse look eu só montei na cabeça, não experimentei, né? Então, vamos lá que eu já tô me atrasando. Minha gente, eu estou apaixonada com esse look aqui. Como é noite e é show e tal, eu quis colocar, né, essa blusa aqui. Que é uma blusa, assim, transparente. Na verdade, não é uma blusa, não, tá, gente? É um body. E ele é todo transparente. Daí, por baixo, eu coloquei esse topper aqui. Coloquei a saia de tweed maravilhosa. Essa saia aqui, gente, é da Loja Rene. Ela é muito linda, tá vendo? Tem esse detalhe que fica, tipo essa franja. Aí, tem os botões que são o formato de flores, né? Com essas pedras. Ela é transpassada aqui e nos pés a bota, né, gente? A bolsa que eu vou usar tá aqui no chão. Porque ela é muito danada. Caiu aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês o look. Eu quero colocar ela, gente, na transversal, assim, ó. Pra ficar o look ainda mais estiloso. E aí, minha gente, gostaram do look? Olha só essa bota. Ai, gente, a bota tá parecendo pra vocês que é vermelha. Mas é rosa, tá vendo? Quando eu me afasto, assim, parece que é vermelha, né? Mas é rosa e tá super combinando aqui com a saia. Com a saia que também tem a proposta de rosa. O cabelo, minha gente, ficou assim maravilhoso. E aqui, ó, coloquei esse brincão. Que ele é mais alongado, douradão. Minha gente, muito bom dia. Ai, minha gente, a festa ontem foi incrível. Me diverti demais. Adoro, minha gente, sair pra dançar. Eu gosto desse tipo de música, sabe? Forró, sertanejo e tal. Pois é, adoro. Ai, meninas, não façam como eu. Eu não chegue e durmo de maquiagem. Isso estraga a nossa pele, né, minha gente? Pela misericórdia. Mas ontem eu cheguei e eram as quatro... Ontem não hoje, né, gente? Porque eram as quatro horas da manhã. Tava friozinho e eu pensei, ah, não vou lavar esse rosto, não. Vou dormir de maquiagem. Quando eu acordei, eu lavo. Então, né, minha gente, agora que eu acordei. Agora já são umas onze da manhã. Vou levantar pra tomar um banho, né? Lava esse rosto. E daqui a pouco eu vou pro shopping pra poder gravar pro Avador. Eu sei que vocês gostam. Tô pensando em gravar lá na Rene e também na C&A e na Marisa. Não sei se eu vou conseguir gravar nas três lojas, né? Mas, enfim, vou tentar gravar aí pra vocês. Ai, gente. Agora vamos levantar, né? Tirar essa maquiagem, cuidar dessa pele. Vou aproveitar e vou almoçar antes de ir. Porque, assim, dá mais tempo pra eu gravar mais conteúdo. Porque se eu for almoçar lá no shopping, já é um tempo, né, que vou parar pra poder comer, pra poder esperar meu pedido chegar. Daí, né, eu não vou conseguir gravar muita coisa. Porque hoje eu quero gravar muito conteúdo lá pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei da cor branca, né, com preta, que é mais discreta E tem esse detalhe aqui com essa fivela, tipo uma fivela, né, em acrílico, muito bonito Ele também vai ter o bojo E o valor dele, gente, R$99,90, só a parte de cima R$99,90 E acabei jogando os trem tudo no chão aqui, pela misericórdia, que bagunça, tá, e vai ter a calcinha, né, que olha só, também, né, na mesma estampa, e o valor R$69,90, ah, gente, eu acho caro, um conjunto, quase R$200,00, ah, eu acho caro, sinceramente, mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês essa saída aqui, que é da de tricô, minha gente, olha só que bonita, ai, maravilhosa, né, ela fica transparente, é tipo uma camisa, né, minha gente, aberta de tricô. Achei bacana Tem a manga, né, que é a manguinha curta, e essa cor combina com tudo, né, gente, é bom que já combina com os biquínis que a gente já tem O valor dessa daqui, minha gente, dá uma focada aqui pra vocês verem melhor, R$179,90 Cara também, né, meninas Mas, bonita, achei muito bonita Ai, gente, vamos pro setor aqui das bolsas, e olha só, gente, uma bolsa da mesma cor do meu escarpão Olha só que bolsa bonita Tem o detalhe, né, da corrente aqui Menorzinha, sabe, bom pra levar assim, quando a gente não tem muita coisa pra carregar Pois é, gostei dela Vai ter na cor rosa Qual vocês preferem? Eu prefiro a verde, achei mais bonita O valor R$159,90 Essa azul aqui também tá bem bacana Estilosinha, né, essa daqui Vem, é, essa menor, vem a média, né, e vem a menor também São duas bolsas Essa menorzinha pra poder carregar a moeda, essas coisas, né Achei bonita Estilosa O valor R$159,90 Ai, gente, olha só essa branca aqui Com esse detalhe em croco Essa daqui já é uma bolsa média, tá É, tem a alça de corrente na cor prata E eu achei ela lindíssima, tá Super mega estilosa Cabe tudo, tá, gente, aqui É, e vai ter Ai, gente, olha só aqui Essa daqui super combina com o meu calçado, gente Olha só Ai, amei, tá O tom de verde dela tá lindíssimo Aproximar pra vocês verem melhor Tem essa textura do croco, tá vendo, gente E tem esse detalhe aqui nesse metal prata Achei bonita, tá Muito bonita É, e ela, minha gente O valor aqui R$139,90 Achei que isso é mais caro E vai ter na cor branca também, minha gente O valor é o mesmo Minha gente, deu uma paradinha aqui, né Pra tomar um cappuccino Esse daqui, minha gente É com Nutella E outra coisa que eu esqueci, tá Ai, gente, tem uma coisa que eu amo É cappuccino Eu gosto muito dos tradicionais Dos tradicionais, sabe Mas às vezes eu gosto desses assim Mais diferentes Com essas coisas Pois é, adoro Enfim, minha gente Já cheguei aqui em casa E eu tenho exatamente 20 minutos pra poder Me arrumar pra ir para a missa Não dá pra ir com esse look, né, gente Porque a saia curta, né O short saia curta Então não dá Então eu vou aqui Montar um look rapidamente Só que eu não tenho ideia Do que vestir, minha gente Mas uma coisa que eu quero usar hoje, gente É esse escarpão aqui, ó Estrear Eu acho que eu não usei ele ainda Eu já usei Ai, não sei Mas enfim Quero usar ele pra ir na missa Vamos ver aqui, né Acho que eu vou colocar uma calça azul Fica bacana, né Tô sentindo maior calor Lá no shopping tava frio, né Por causa do ar-condicionado Mas agora tô sentindo calor Acho que eu vou colocar uma blusinha assim Mais fresca Meninas Fiz um lookinho aqui, minha gente Todo no azul Nesses tons mais claros Pra poder combinar aqui, minha gente Com o escarpão Ó, coloquei essa calça Que é um tom de azul bem clarinho Chega a ser puxado assim pro lilás Gente, tô amando o azul mesmo Que até minha unha aqui, né Tá azul Agora que eu fui lembrar Mas enfim, meninas Gente, ó Essa bagunça aqui Vocês fingem que vocês não tão vendo Mas enfim Voltando pro look Coloquei essa calça Ó, foi ataria Cintura alta Maravilhosa Ela já tem esse Já vem com esse cinto encapado Daí eu joguei essa blusinha aqui Maravilhosa também Que é da loja da Rene É, olha só A manga dela Tem essas duas camadas Que eu acho um charme O decote dela também É um decote muito bonito Olha só Coloquei por dentro da calça Pra poder marcar aqui A cintura Que é do jeito que eu gosto Né, meninas E nos pés Ele, né, gente O escarpão azul Ai, gente Tô nessa vibe de escarpão Que eu quero ter um de cada cor Mas enfim Vocês querem que eu faça um tour Pra vocês Pelos meus escarpões Porque daí eu mostro Todos que eu tenho Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer, tá Os acessórios eu mantive Que é o relógio O brinco E a pulseira Dei só uma retocadinha na make Nem que tô com pressa Se não, minha gente Eu chego lá E a missa já terminou E eu não gosto de perder missa Sabe, gente A missa é aquele lugar que eu vou Que me dá forças Que me dá tudo que eu preciso Pra viver a semana tranquila Pois é Deixa aqui nos comentários Qual lugar que você vai aí Que te dá essa força Que te dá essa energia boa Que te aproxima de Deus Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber O meu lugar, gente É a igreja É a missa Mas enfim, gente Lookinho aqui completo O que vocês acharam? Gostaram? Eu geralmente Quando eu vou na missa Eu não coloco Eu não levo bolsa O que eu preciso levar Eu coloco assim nos meus bolsos Vamos lá, né, minha gente? Ó O azulão Da unha Ai, gente Nó Amei esse look Enfim, minhas lindas Cheguei aqui em casa Ai, minha gente Que missa abençoada Nossa Tá perto de Deus É tudo, né, gente? É vida Traz alegria Pra dentro da gente Mas enfim, gente Eu tava aqui Gravando algumas aberturas Dos vídeos que eu gravei Lá no shopping Pra vado e tal Então eu tava aqui Gravando as aberturas Graças a Deus Já gravei Agora, né, minha gente? É ficar aqui em casa Descansar um pouco Confesso a vocês Tô cansada Estou com sono, minha gente Né? Anoitada Ontem me deixou com bastante sono Quero ir deitar e dormir, sabe? Mas não vai dar, né? Porque depois que a gente fica adulto Tem as responsabilidades Tenho que editar vídeo Também vou fazer uma janta bem gostosa Sabe? Pra poder comer agora Dar aquela firmeza no corpo Pois é Mas enfim, minha gente Já vou me despedir de vocês aqui Amei ter compartilhado aqui Meu final de semana com vocês Deixa aqui nos comentários O que vocês gostam de fazer No final de semana aí O que vocês mais fazem, tá? Deixa aqui que eu quero saber É... Que vocês têm aí, né? Ai, gente Setembro é o mesmo meu aniversário, né? Quem mais aí faz aniversário em setembro? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber E é isso, minha gente Beijão no coração de vocês E fiquem com Deus